A paz do Senhor Jesus, nesta quarta-feira, Deus traz resposta para o teu coração. Salmos 1, verso 3, vai dizer que na estação certa, a árvore dá o seu fruto. Embora a árvore passe um período sem dar frutos, sempre chegará uma nova estação, ao qual a árvore dará o seu fruto e existirá colheita. Ei, vai ter colheita, diz o Senhor. Não sei a dificuldade ao qual essa estação que você está vivendo tem trazido dentro do teu cenário. Não sei qual é a causa que você está apresentando ao Senhor. Só que a palavra do Senhor, que está sendo liberado para a tua vida no dia de hoje, é que haverá uma nova estação, ao qual terá colheita, ao qual a árvore vai dar frutos. Onde você receberá aquilo que você tem apresentado ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus aí do outro lado, irmão, e já declara. Eu tomo posse dessa colheita em minha vida. Tu vai colher. Deus te trouxe aqui para te dizer que tu vai colher. Ei, a Bíblia vai nos dizer que Isaac estava dentro de um cenário onde ele não estava conseguindo colher. O cenário ao qual Isaac se encontrava, era um cenário de escassez. Era um cenário onde era um tempo de seca. Um tempo de fome. Um tempo de dificuldade. Onde não seria mais possível continuar vivendo dentro daquele cenário de dificuldade. Só, irmão, que quando o cenário é de dificuldade, quando o cenário é de escassez, é de falta de colheita, dos frutos que você está esperando receber da parte de Deus, o Senhor sempre permite uma nova estação. E com Isaac não foi diferente. Deus permitiu a mudança de cenário para que Isaac conseguisse colher. E a Bíblia vai nos dizer que Isaac colhe cem vezes mais naquele mesmo ano. Ei, Deus manda dizer para ti que a colheita será rápida. A colheita de Isaac foi no de repente. A colheita de Isaac foi antes do que ele esperava. A colheita de Isaac aconteceu rapidamente. Porque Isaac já tinha enfrentado anteriormente um cenário de escassez. E Deus sabia que Isaac precisava colher. Então você está inserido aí dentro desse cenário onde você está dizendo eu não aguento mais. Não dá para continuar desse jeito. Eu já orei, eu já pedi a Deus, eu já apresentei essa causa e eu preciso da resposta. Só que Deus falava ao meu coração no dia de hoje que Ele conhece o teu limite e que Ele sabe que você precisa dessa resposta, que você precisa dessa nova estação, que você precisa dessa colheita. O Senhor conhecia Isaac e o Senhor queria permitir uma nova estação na vida de Isaac. E Deus permite e Isaac consegue colher antes do esperado e mais do que o esperado. Entenda. Antes do esperado e mais do que o esperado. porque a Bíblia vai nos dizer que Isaac colhe cem vezes mais. Então foi além do que o que Isaac plantou. Eu não sei o que tu está pedindo, plantando em oração. Só que o Senhor manda te dizer nesse momento que tu pediu só que tu está pensando que Deus vai fazer da forma que tu pediu. mas Deus manda dizer para ti que Ele tem preparado algo maior. Aquela colheita de cem vezes mais traz impacto positivo para a vida de Isaac. Como assim Isaac plantou e consegue colher antes do esperado e mais do que o esperado era a bênção do Senhor que estava sobre a vida dele. sabe o que Deus falava ao meu coração e mandava te dizer agora nesse exato momento que dentro dessa escassez e dentro dessa dificuldade dessa impossibilidade que você está vivendo Ele está derramando sobre a tua cabeça um tempo de bênção onde aquilo que ainda não aconteceu vai acontecer. Deus já manda liberar para a tua vida nesse momento uma palavra então levanta a tua mão e toma posse dessa palavra e Deus diz assim tu vai conseguir colher aquilo que tu tem plantado em oração porque ainda sou o Deus que permite uma nova estação toma posse dessa nova estação e dessa colheita que Deus manda liberar sobre a tua vida no dia de hoje recebe aí do outro lado e declara eu tomo posse dessa nova estação eu tomo posse dessa nova estação ei uma nova estação chega na vida de Isaac onde Isaac consegue ter aquilo que ele não estava tendo no outro cenário onde Deus coloca na mão de Isaac a bênção que Isaac que Isaac não conseguiu obter anteriormente ou seja aquilo que ainda não tinha acontecido na vida de Isaac acontece diante dessa nova estação e sabe o que Deus fala e manda te dizer agora essa nova estação vai te permitir viver aquilo que ainda não havia acontecido ei Deus está trazendo a existência algo que não existe toma posse dessa palavra eu tomo posse desta palavra eu tomo posse desta palavra Deus manda dizer pra ti alegra o teu coração porque é chegado o tempo em que eu introduzirei dentro do teu cenário uma nova estação da glória a Deus aí do outro lado recebe essa palavra porque a palavra do Senhor nunca jamais voltará vazia assim diz a palavra mas ela cumprirá o propósito ao qual foi enviada se você crer nessa palavra se você confia na palavra que o Senhor está liberando pra tua vida neste momento declara nos comentários eu tomo posse eu recebo esta palavra coloca aí nos comentários Deus Deus ainda é o Deus que traz uma nova estação Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe